Uma mulher de 34 anos foi indiciada por matar o enteado dela de apenas 4 anos de idade. Esse fato ocorreu aqui na cidade de País. No laudo, o médico legista apontou que a criança foi vítima de crueldade e que a mulher tentou esconder os vestígios. O Ricardo Miranda, da TV Alterosa, traz os detalhes com o delegado que está investigando o caso. As informações são chocantes, viu? Sobre como essa criança era submetida a maus tratos e os detalhes também sobre a morte desse menino de 4 anos que aconteceu no mês passado lá em País. A coletiva contou com a participação do médico legista, do perito da Polícia Civil e também dos delegados. Um deles está aqui comigo, o doutor Patrick, que vai falar um pouquinho sobre esse caso chocante, né doutor? A conclusão do médico legista foi de que essa criança apresentava muitos sinais de ferimentos? Isso. O médico legista, por meio de seu laudo, concluiu que havia diversos sinais de lesões no corpo da criança, inclusive em regiões atípicas, atrás da orelha, na região próxima à órgão sexual, durante toda parte de todas as crianças e alguns hematomas na cabeça também. A madrasta desse menino, a mulher de 34 anos, já está presa. Ela diz o que a respeito do que aconteceu com essa criança? Qual que é a versão dela? A madrasta foi presa no dia, mediante prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, ainda em conta se detida. E ela, no momento inicial, ouvimos ela duas vezes para confrontar dados que colhemos no decorrer das investigações e, nas duas vezes, ela nega a autoria do delito. Ela informa que, no dia, a criança estava ao seu redor, durante os afazeres domésticos, e, simplesmente, a criança veio cair no chão em óbito já. E, a partir disso, ela pediu socorro à população local. A polícia civil teve acesso a imagens de câmeras de segurança da rua, imagens que também foram feitas pela perícia no local. A suspeita é que o local tenha sido modificado. O que as imagens revelam sobre o que aconteceu na casa dessa família? Os investigadores autorizaram uma câmara de segurança na porta da residência. Então, temos um monitoramento durante toda aquela manhã, desde o momento que o pai, que já havia informado disso, sai da residência para trabalhar, por volta das 7 horas da manhã, até o momento em que a madrasta sai da residência pedindo socorro para a população local. As imagens mostram que há divergência de relatos, considerando que a madrasta havia saído da residência duas vezes, no horário provável do óbito, e, confrontando isso também com as imagens feitas pelo perito criminal no dia dos fatos, notamos que há pontos da residência que foram modificados. Como que notamos isso? Há marcas de limpeza específicas, seletivas. O lixo foi retirado parcialmente, não todo o lixo, em local, principalmente próximo ao berço, na parede atrás do berço, há sinais de água, água em posses ali, mostrando que a residência tinha sido lavada recentemente, na manhã dos fatos. Doutor, essa mulher, essa família, ela já era acompanhada pelo Conselho Tutelar? Havia históricos anteriores de problemas, de maus-tratos? Isso, essa família era acompanhada pela rede de proteção municipal ali, tanto o Conselho Tutelar, quanto o pessoal da própria escola, que nem se estudava, quanto o Ministério Público já acompanhava o caso, considerando que havia possíveis, possíveis casos de maus-tratos. Há um procedimento no Ministério Público sobre isso, e a Polícia Civil vai desmembrar esse procedimento inicial do homicídio para apurar possíveis casos de omissão e maus-tratos do pai em relação à situação. Para finalizar, como fica a situação da mulher a partir de agora? Ela foi indiciada pela Polícia Civil pelo crime de homicídio, com duas qualificadoras, a primeira em relação à idade, a criança tinha menos de 14 anos de idade, só tinha 4 anos, e também uma desproporção física que impossibilitou qualquer forma de defesa pela criança. E duas situações específicas que podem ser já o aumento de pena, que é a situação de vulnerabilidade da criança e uma relação de ascendência afetiva, considerando que a madraça tinha essa relação familiar com a criança. O procedimento foi finalizado, remetido ao judiciário, posteriormente o Ministério Público fará denúncia, e esperamos que essa investigada, agora já indiciada, ela seja futuramente vulnerada pelo Tribunal do Júlio.